Se você disser que eu desafio no amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é bossa nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer prescente É que os desafinados também tem coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados também bate um coração Se você disser que eu desafio no amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar O meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é bossa nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer prescente É que os desafinados também tem coração Eu só 찍o asoz관 Só playing Sóловала Não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal E no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado E o peito dos desafinados também bate no coração